A trilha vai ser um pouco puxada, né? São 10 quilômetros de caminhada e talvez com alguns obstáculos, né? Mas a trilha é tranquila daqui até o Travessão e era conhecida como a antiga Garganta do Diabo, né? E desde a criação do Parque Nacional da Serra do Cipó, ele passou a se chamar Travessão. A trilha vai ser um pouco puxada, né? A trilha vai ser um pouco puxada, né? A trilha vai ser um pouco puxada, né?